E o cara vai gravar um vídeo aí, o que que tá tocando? Bando da lomba, cara. Esse cara quer que fudei com a gente. E aí, meus queridinhos do YouTube. Tudo bem com vocês? Como é que tá tudo ótimo? Cara, esse dia seu amigo meu foi ficar com uma menina. E tipo assim, eu tava observando como é a facilidade que tá de hoje em dia pra você ficar com uma menina, cara. E foi fácil demais, mano. Bicheiro, mano. E aí, bora dar um rolê da minha moto. Um instante, ó. Aí, tudo da hora. Cadê tua moto? Vai lá buscar. Bora dar um rolê? Eu guardo teu cinturcheiro no teu cangó. Aí, eu tipo assim, não, cara. Eu também vou arriscar essa estratégia de falar que tem um modo pra ver, né? E aí, gatinho. E aí, bora dar um rolê de bis? Aí, tu tem uma bis? Uma bicicleta. Pra lá, bicho, revige. Por isso que não come nem cachorro. E os cachorro ali latindo. Porque, cara, antigamente era muito difícil você ficar comendo. Porque hoje em dia você vai ficar comendo. E é só você e a menina que você vai ficar. Antigamente não, cara. Antigamente era três pessoas. Era você e a menina que você vai ficar e seu melhor amigo. Pra que eu saí e derram o amigo pra segurar a vela? Não, pra pastorar, cara. E aí, doido, bora ali pra nós... Olha o cachorro. E aí, doido, bora ali pra nós ficar com a menina e eu e tu... Já bem sim, mas suruba, é? Não, viado. É pra tu ficar pastorando, mano. Eu sou bem besta de ser capado, é? O pai já disse que eu pegar o menino da mão com a filha dela e mando eu capar, macho. Porque, tipo assim, os pais antigamente eram mais rígidos, papai. Se o pai descobrisse que a filha dela tava namorando com o menino, o cara podia se sentir um amo capado. Antigamente, se o pai quisesse fazer medo de outra criança, o que era que ele dizia? Olha aqui, missa. Se o bem que tu tá ficando com a minha filha, vamos mandar te capar, viu? Não me engano não, não tô brincando. Não me engano não, o menino tá inventando. Aí, pai, o cara tava lá ficando com a menina. Eita, Daniel, é o pai da Claudinha ali, mano. O pai da Claudinha. Bora, bora, pega a bicicleta, tem que pegar a bicicleta. Rala aí, Claudinha. Ai, corre, pega a tua bicicleta, já tá ali a tua bicicleta, vai. E aí, o que começa é assim? Não, era um amigo meu ali, tava fazendo o trabalho da escola. E que a gente fez o trabalho de trás dos pés de pau aí? É porque a gente faz de trás dos pés de pau pro cara que é mais ventilado. Hum, tô de horrível. Se eu pegar o cabelo namorando com você, eu mando te capar, viu? Porque, cara, existem duas ofensas que deixam a criança traumatizada. Segundo as estatísticas, crianças nascidas até o ano de 1999 são traumatizadas. Porque já escutaram alguma dessas ofensas. Qual é, não sei? Eu vou mandar ele capar e vai tirar a caatinga do misto. Tu é doido, hein, machete? Se você quisesse traumatizar a criança antigamente, bastava você dizer assim. Você gosta de namoro? Vai tirar a caatinga do misto primeiro pra depois tu ir namorar? Rapaz, isso aí traumatizar a criança pro resto da vida, mano. Você manda uma criança tirar a caatinga do misto hoje em dia, o que é aquela de... Ei, minha, tirar a caatinga do misto? Tá aqui, eu tamo aí pra tirar, anda aqui, limpa o misto, ó. Tamo aí do misto. Minha de oito anos faz isso aí, mano. Com oito anos, quando a pessoa mandava eu tirar a caatinga do misto, eu passava uma semana chorando, mano. Porque eu sabia que o menino ia mandar os amigos. Porque, cara, uma vez eu tava atrás de uma menina, não era o pivete uns 10 anos, eu acho, uns 10 anos. Eu tava atrás de uma menina e o pai de uma menina falou isso aí comigo, cara. Eu passei uma semana sem sair de casa com vergonha dos meus amigos, cara. Porque eu sabia, quando eu saísse no meio da rua, eles iam falar isso aqui, ó. Rolindo, hein, cara? O que que vai passar ali? O caatinga do misto, ó. É, ó, caatinga do misto. Minha mãe tá pensando, né, mano? Não ia dizer a mãe, viu? Caatinga do misto não, mano. Porque, cara, hoje tá meio que tão fácil você ficar com o menino, né? Você fica com o menino na praça, você fica com o menino debaixo do pau ali. Sem ninguém incomodar. Corra simples, cara. Corra linda. Antigamente não, antigamente não. O cara passava assim um ano todo esperando a festa da padroeira pro cara escabassar, pro cara beijar na boca, cara. Assomou os anos novena, mano. Você passava o ano todo, meu Deus do céu, zé, já cê tava perto das novena. Não sei que não sabe o que é novena, novena. Uma vez por ano, o pessoal aqui nos interiores reserva um mês só pro padroeiro da cidade, com o santo. Eles reservam um mês pra homenagear aquele santo. Pra fazer a festa, o que é que eles fazem? Convida pessoas de outros locais pra vir, pra vir fazer a festa do santo. E aí, papai, você vai o quê? Você vai rezar? Não. Você vai o quê? Você vai escatitar. Você vai namorar, cara. Bora sair do pessoal, não vai rezar pro santo, não, cara. Não, velho. Tem as pessoas que vão rezar e tem as pessoas que vão o quê? Namorar, beijar na boca, trocar saliva com o outro, botar a boca da língua na boca do outro. Tipo assim, eu lembro que uma novena, cara, um leiro de fora tão grande, meu Deus do céu. Até hoje, quando eu falo novena, eu não me lembro daquele fora. Como foi assim? Eu e mais dois amigos pra uma novena, né? Aí, tipo assim, a gente chegou lá e tinha três bombonzinhas. Aí, eu disse assim, é hoje que eu escatito, gente, oura, gente. Opa, nós era matuto, né? Só que tinha um amigo nosso lá, que foi o que daí disse, E aí, doida, gente, essa menina aí pra nós, que assim que acabar a novena, nós paga um pedaço de bolo ali na barraca da santo pra tu. Aí, ele foi e ajeitou, né? A sequência era o seguinte, era o primeiro amigo, o segundo amigo e eu. Eu era o último, cara. Porque, tipo assim, eu era aquele tipo de cara que você olhava pra cara dele e dizia assim, Esse aí não pega nem gripe. Quando pega uma gripe, passa dois dias gripado, porque nem a gripe suporta ele, cara. Aí, beleza, nós fumo, né? Aí, pá, a primeira menina. E aí, tem um doidinho ali que quer ficar contigo, tu vai querer? Manda ele ir pra onde, hein? Manda ele ir lá pra estragar a cisterna, que eu tô esperando ele ir lá. Aí, pá, o segundo amigo. E aí, que o cara ali quer ficar contigo, aí, acerto? Manda ele ir pra onde, hein? Manda ele ir lá pra estragar a cisterna com ela. Ai, que dá certo, vamos começar a chave. Aí, pá, chegou a minha vez. O parceiro meu que quer ficar contigo ali, tu manda ele ir pra onde, hein? Manda ele tirar a cativa do mijo. Você quiser entender mais ou menos como é que funciona, como é que funciona a cisterna, como é que funciona a... Não, vendo no interior? Falei tudo sobre o que acontece numa novena, cara. Tudo sobre o que acontece num sextaio de um padroeiro. Primeira linha de decisão, beleza? E eu indico o vídeo máximo. Porque, tipo assim, quando você é do interior, você é meio matuto, cara. Você não tem coragem de chegar nas meninas. Aí, gatinho, aí. Eu quero ficar contigo, tá ligado? Eu quero ficar contigo, eu. Não, cara, o que é que você faz? Você manda um amigo seu e perguntar, mano. Mas você tem que rezar pra você não levar o fora. Porque, meu Deus do céu, cara. Porque existe uma diferença muito grande entre você levar o fora hoje em dia e você levar o fora antigamente, cara. Porque, tipo assim, você leva o fora hoje em dia é a cor mais normal do mundo. Ah, levei um fora. Você assume que levou o fora. Antigamente, cara, você levou o fora. Você não contava pra satanar e eu. Porque você sabia que se algum amigo seu descobrisse que você levou o fora. Pronto, rapaz, já era. Pule pro resto da vida. Ei, mas se tu soubeu, o que que eu fiquei sabendo, tu? Macho, ó sério, ele levou o fora. Tá clarinha. Tu é doido, hein, macho? Eu vou frescar com ele. Quando ele passa, é que eu vou frescar, tá, joio? Arrindo ali, arrindo ali. Não diz nada, não. E já bem assim, ó. Os capos estão dizendo que tu levou o fora da menina ali. É verdade, é. Levou o fora. Mas já beijo, fica nem com jumenta, mano. Já beijo, tá doido, é mais tu? Aí, tá viçando, é mais tu que levar fora. Aí, sai fora, macho. Tá viçando, é tu, mano. Ao levar fora. Ah, tirar essa gatinha que é de ser teu mijo, mano. Ah, gatinha do mijo. Ah, mas tu mandou tirar uma gatinha do mijo, viu? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não é inscrito no canal. Se você tá assistindo no Facebook, se antigamente você fazia esse tipo de coisa, se você já passou por esse tipo de coisa, beleza? Compartilha isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha, galera, porque o YouTube agora, ele tá tirando até os likes pra galera. Antes de tirar as visualizações, agora tira o like. Então, dá o like mesmo assim, beleza? Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!